Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à Europa Aniversário S4, aqui jogando com a Mongólia. Eu preciso terminar isso aqui logo, tá? Eu preciso terminar isso aqui logo. Vamos... Você tá vindo pra cá? Vou fazer um Carpet City já pedindo esse cara e tentar eliminar ele de uma vez por todas, né? Mas a única coisa que eu quero que esse cara faça... Eu declarei em você? Não, eu declarei em você, né? Ok. A única coisa que eu quero que esse cara faça é War Reparations e... Talvez virar meu tributário, não, por 200 pontos, não, muito caro. Ah, 165 do Katsu, War Reparations, 165 Power e anule seu tratado com o Shu. Acho que isso tá ok. É uma coisa assim nesse sentido que eu quero com você. Vamos fazer esse cara de uma vez por todas e depois eu tenho que cuidar disso aqui. Olha a bagunça que tá aqui em cima. Meu Deus do céu. Agora esse cara aqui, galera, esse cara aqui eu pretendo pegar os territórios dele, tá? Eu pretendo pegar aquilo ali, porque isso aqui ele tá no meio do meu estado, tá? Do estado que eu quero aqui. Então, vamos pegar aquilo ali. Ok, 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 ok. Você vem pra cá. Tu, 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 tu. Perfeito. Estante fica aqui. Desses caras eu quero cinco canhões. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra fazer Siege. E do resto não sobrou nada, né? Basicamente isso. Deixa eu usar esse... Esse líder militar aqui pra fazer Siege nesse lugar aqui. Deu uma vez por todas também, bem rapidinho. Comando, guys. Comando. Tirar esse cara aqui rapidinho da guerra. E depois eu tenho que vir cuidar dessa... Olha que bagunça. Meu Deus do céu. Que bagunça. Por quê? Não fiz nada pra esses caras. Por que eles fazem tanta bagunça assim? Vocês dois subam. O meu mempower tá topado. E nós estamos fazendo dinheiro. Rebeldes everywhere. Cause mais rebeldes aqui. O que você tá fazendo isso? Oh, não. Fala sério. Isso aqui. Por que? Por que? Por que tem que dar spawn exatamente no lugar que não pode dar spawn? Fala. Qual que é a necessidade disso? Isso aqui vai dar ruim. Não vai? Quase certeza que vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim com certeza. Não. Já sei. Melhor. Melhor. Aceita meu tratado, hein. Aceita meu tratado. Se você vai me deixar em paz por um bom tempo. Ah. Não deu. Eu pensei... Filho da mãe. Filho da mãe. I hate you. Sério. Revoltas. Revoltas everywhere. Vamos cuidar disso aqui. Verdade. Cuidado isso aqui. Vai. Isso aqui. Isso aqui. Que caos desnecessário. Ele é o famoso caos desnecessário, galera. Alguém ocupou algum lugar que não me interessa. E você? Já se entrega? Aparentemente não. Apesar de eu ter 99 de warscore. Separatist. 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 Ming Separatist. Olha que bagunça isso aqui. Deus do céu. 50 pontos diplomáticos. Por que não? A gente perde. É isso. Separatist. Oh, não. Gente, rebeldes everywhere. Eu preciso de mais exércitos. Eu definitivamente preciso de mais exércitos. Alguém está me bloqueando? Aparentemente não tem um navio. Eu estou em guerra com um navio. Não, tem mais navios me bloqueando. Corxin Langxian tem mais navios me bloqueando. Mas eu acho que eles estão no lugar errado, né? Certo? Eu acho que estão. Vamos tentar. Eu adoraria. Quem sabe? Quem sabe? Agora sim. Aparentemente eu não consigo. Pesquisar naquela região. Eu quero simplesmente terminar essa guerra aqui logo. É o que eu fiz que eu quero. Acho que eu peguei esses dois caras. Você sai aqui no dia 10 de janeiro. Eu chego lá no dia 10 de janeiro. Sério? Você sai no dia 14. No dia 6. Ok. Peguei esses caras de uma vez por todas. Olá. How you doing? Ok. Deixa eu pegar todos vocês. Fazer um exército aqui de SIG. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Ups. Meu Deus. Olha a bagunça que esses caras estão fazendo. Fora aqui embaixo, né? Fora aqui embaixo. Enquanto isso, inclusive, eu vou precisar de mais exércitos aqui. Não vai ter jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. E eu vou precisar de mais 5 canhões também. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu quero esses canhões pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Fazer mais um exército de SIG ali. Vou precisar de dois exércitos. Não tem jeito. Que bagunça. Vocês vão caçar esses exércitos que estão sobrando. E assim que esse exército de SIG aqui levantar, eu vou... Talvez vim dar um jeito nisso aqui. Vai dar um novo. Lanchão, eu gostei, na verdade, de você ter... Atacado. Tá. Na verdade, foi interessante você ter atacado. Chu tá fazendo SIG aqui. Tá uma bagunça só isso aqui. Não tem problema. Oi, Erat. Me dê minha província de volta. E me dê grana. Me dê uma reparação. Me dê uma reparação. Me dê uma reparação. Não porque você tá no meio do caminho, né? Você não tá no meio do meu caminho? Oi, Erat. Aqui. Na verdade, não. Na verdade, não. Você não está no meio do meu caminho. Na verdade, você ser meu tributário faz algum sentimento. A colisão vai se formar, mas ninguém se importa. É, seja meu tributário. Manpower, grana, coisas desse tipo, vai ser de melhor pro vento. Ok, tchau. Esse lugar aqui eu não preciso fazer cor, porque ele já é meu. Bom, já era meu, né? Aparentemente não é mais. Aparentemente não é mais, né? Estou ok. O exército ali tá subindo, deixa eu pegar esses caras aqui. São os responsáveis pra tirar essas civis daqui. Esses caras aqui podem continuar na caça. Pegar esses dois caras aqui primeiro. Isso é montanhas, não é um bom lugar pra eu atacar. Esses caras travaram aqui, vamos pegar eles. A gente vem pra cá, tentar pegar aqueles exércitos separados. Vamos desfazer essas civis aqui, galera. Aqui ainda tá acontecendo o civis. Todos vocês vão se reunir aqui. Sério que você vai pegar esse cara aqui na montanha? Eu não vou participar dessa guerra, não. Desculpa, mas eu definitivamente não vou participar dessa batalha. Vocês vão pra cá, vocês vão pra cá, vocês vão pra cá, vocês vão pra cá. Você também vem pra cá. Você vem pra cá. Vem pra cá. E esse cara aqui, perfeito. Vamos fazer a civis e organizar aqui as coisas. Ah, eu vou pagar... Não, não, que eu não. Spider-Turk não me interessa. Bom, porra agora, vamos pagar a Spider-Turk. Mais um exército de civis ali. Aparentemente, Mings e Parties estão lidando com aquilo ali. Eu posso pegar isso aqui, mas... Imediatamente, Mings e Parties vão estar ali em cima. Então, e... Ah, e falando nisso... Ei, oi, Nath. Eu quero... Não vou pagar seu débito. Bom, seria um bom jeito de controlar o Liberdesign deles. Seria um bom jeito. Outro jeito é melhorar essa relação com eles. Mas o que eu vou fazer aqui é... Pedir pra que eles sempre me deem pontos administrativos. Um ponto administrativo só, será? Será que vale a pena? Quanto de grana você está me dando? Quatro. Quatro de grana, um ponto administrativo, 360 de Manpower. Eu acho que o Manpower é um pouco mais proveitoso. Ok. Corshin já era. Oh, God. Preciso de ir com o Diplomata. Provavelmente estou pagando muito de exército agora. É, de fato estou. Preciso diminuir essa quantidade de inflação. Tenho muita inflação, galera. Muita inflação. E aí, Corshin. Você já quer se entregar? Não quero exatamente que você deixe de existir, mas vira meu tributário. Se você virar meu tributário, não seria ruim. Lanxang. É, você eu não quero que vire meu tributário. Você não. O que falta para você se entregar? Preciso de 10 de more score para pedir coisas. Ok. 10 de more score. Inscreva. Vamos espalhar esses exércitos aqui e tirar essas Sears. Depois eu tenho que vir dar um jeito aqui embaixo. E depois vamos alvitar esse cara aqui de novo. Essas aqui estão livres. Perfeito. Vamos pegar mais um grupo aqui. Vamos pegar... Tanto faz, na verdade. Isso aqui. Pode ser. Vamos fazer todas essas Sears aqui. Separatists everywhere. Na verdade, a gente dá um jeito nisso aí, galera. Eu prometo. Mercenari Mentors, mas eu não estou usando Mercenari, então nem vou me preocupar. Talvez até Tech App seja melhor. 100 de população em Aleutis, finalmente. Eu terminei. Good God, eu terminei isso aqui. Sério. Meu Deus. Uau. Pelo amor de Deus. Vem pra cá, colonizador. Holy Jesus. Isso é lindo. Vou dar um colonizador pra cá. Perfeito. Esse cara está terminando de fazer o que ele tem que fazer. E vocês, navios, vêm pegar esse exército aqui. Caramba, deu na hora certinha. Na verdade, eu vou ter que dividir esse exército no meio. Eu quero... Eu quero... Quero exatamente esse exército. Vamos buscar esse cara. Vira que nós vamos migrar pra cá. Quanto tempo pra esse cara chegar aqui? 267 dias. Galera, está acontecendo. Finalmente. Finalmente está acontecendo. Será que ainda está fazendo zoeira, né? Seria lindo conseguir pegar aquele cara ali, mas... Eu acho que ele vai ficar brincando ali comigo por um bom tempo. Deixa eu reunir esse exército aqui. Com esse exército que sobrou aqui, nós vamos... Terminar essa guerra de uma vez por todas. Porstin quer se entregar. Mas ele quer se entregar por paz branca. E paz branca não vai rolar. Vou transformar ele em tributário. Porque daí ele vai parar de me atacar. Tem um grande bem intenso aqui. Aparentemente não... Tem esse cara do Moral of Arms. Um cara da disciplina. Qual é o mais velho? Moral of Arms. Deixa eu demitir ele. Só tinha o Reinforcement Speed aqui também. Será que vai vir um cara do Reinforcement? Dicionário de strength mais um. Isso é bom. Isso é bem bom. Diga-se de passagem. Afinal, não pode modificar. Não, não quero esse. Perfeito. Vamos pegar esse cara. O cara vai ficar andando pra lá e pra cá. Infelizmente eu tenho alguns... Shun, Korshin, Korshin tem champa junto. A gente vai ter que vir aqui fazer sejo nesses caras. Perdendo grana? Muita grana? É uma quantidade razoável de dinheiro. Melhorar a relação com você enquanto isso. O cara já falou de fazer sejo aqui. Right away, né? Tá vindo pra onde? Pra cá? Calgando? É, de fato é. Ok. Peguei você. Hello there. Stack Wipe. Eu já vou olhar o que tá acontecendo aqui. Bom, isso aqui não tem problema. Vamos lidar com essa parte aqui de baixo, né? Isso aqui não tem problema. Isso aqui sinceramente não tem problema. Esse líder... Na verdade eu preciso até de um conquistador. Vamos chamar ele de senhor conquistador. Não. Conquistador não. Senhor... Colocar de wasp. Vai. Senhor sargento wasp. É isso. Pum. É. Queria ser pior. Quanto tempo? Galera, eu nem acredito. Você é aliado de muita gente? De muita gente. De muita gente, diga-se de passagem. Isso aqui tá indo. Tenho duas colônias de novo. Tá ok. As coisas aqui estão ok. Eu tenho um líder a mais. Não me importo. Deixa eu ver se eu consigo pegar meu cara do land maintenance. Aqui. Você. Só que você custa seis do caso. Não. Tá. Deixa eu falar. Vamos olhar. Rebeldes everywhere. Rebeldes lutando contra rebeldes. Tá uma rebelião só, né? Os caras estão tentando lidar com aquilo nisso, tá ok? Eu tenho que ver se eles não estão quebrando, né? É sempre importante olhar isso. Ming Independence, por exemplo, tá quase. Ming Independence aqui tá quase. Quem é aqui e aqui, se não me engano. E esses caras aqui. Tudo tutu. Eu vou ter que lidar com esse cara aqui. Vou ter que lidar com esse cara aqui. Porque ele vai continuar fazendo siege everywhere aqui. E o cara de Lanshan já subiu. Maldito. Isso já terminou. Vamos pegar esses caras aqui. Isso aqui é Highland. É. Já foi. Tomara que eu role melhor aqui. Que a coisa tá feia. Ok? Uma das melhores não mais estão, ok? Vou pegar isso aqui. E isso aqui. Vamos ver que esses caras quebrem também. Vem aqui. Deixa eu vir pra cá. Vai isso aqui. E depois pra cá. Por favor, deixa esse exército aqui. Ok. É hora de declarar guerra nesse cara. É aí. Você. Volte pra casa. O Ming tá fazendo zoeira. Vou declarar guerra aqui. Vai vir um monte de gente. Eu não tenho a mínima ideia onde estão. Mas, ok. É isso. Show superior. Eu preciso desse território. Acionou. Vamos fazer esse exército nesse cara. Depois a gente sai pra derrubar as outras coisas. London. É. É isso. Basicamente é isso. Esse é o Conquistador. Liang declarou guerra em Ming. Foi isso? Foi. Isso que tá sendo feito. Siege. Tô pegando esses caras aqui. Ok. Separatistas. Cuidados com sucesso. Xun separatista. Em qual província? Lanzou. Lanzou. Aqui em cima. Hum. Whatever. Quero eu fazer esse exército aqui? Não. Eu quero eu, na verdade, derrubar isso aqui. Ei, Ming. Você pode me dar acesso monetário? Pode. Na verdade eu passo por aqui. Por que eu não consigo ir lá? Tem algum forte por aqui? Aparentemente tem algum forte por aqui. Deixa eu fazer exige na capital desses caras. Pra que eles desistam dessa fucking guerra logo. Maltec, Montefi, Montefi, whatever. Olha isso. Acabei de sair daqui. Acabei de desfazer uma bagunça que eles estavam fazendo aqui. Olha isso aqui. Ah, adoro. Corfin. E aí? Ah, agora você já se entrega. Ok. Ok, ok. Você já se entrega e eu fico feliz por isso. Desses 15 do Katos aqui. Todos esses 15 do Katos. Pronto. Tchau. Thank you. Uma guerra a menos. Uma guerra a menos. Agora, Shu e Wu. Wu está aqui. Vamos cuidar de Shu. Vamos aqui para a capital. Você vai se movimentar aqui. Eu peguei. The Three Tributary Tribes. Que conquista é essa? Ah, The Three Tributary Tributary. Que coisa. Sério que eu não tinha isso? Por que raios de motivo você está travado? Obrigado. Você também tem um tratado de paz comigo bem longo agora, imagino eu. Tratado de paz comigo até 29. Ok. Nove anos de tratado de paz. Mais do que o suficiente. Inclusive, eu deveria melhorar a relação com você. Essa Cid aqui acabou. Perfeito. Vamos nos outros lugares. De você eu só quero a sua província. E grana. É. Eu só queria isso. Só isso. Só isso só. Aparentemente, não vai ser tão simples assim. Shu e Wu estão fazendo zoeira aqui em cima. Está ok. Vou tentar fazer eles se entregar ali. Provavelmente, eu vou ter que vir aqui para cuidar desses exércitos. Esse é o problema de ter poucos exércitos, galera. Esse é o problema de ter poucos exércitos. E Shun Separatos está fazendo zoeira ali também. Ahn. Ok. O Warisaw está caindo. Animistas? Oxi. Quais províncias? Adoraria saber quais províncias. Antes. Os caras aí estão indo para cima. Estou com muito medo desse cara me atacar aqui. Tem... Core de Wii aqui. X. E X. Perfeito. Só não tem provável. Vamos fazer a Siege aqui logo de uma vez. Isso aqui é um fucking Force Level 3. Eu vou usar 50 potes para quebrar aquilo ali. Maldito Force. É isso. Sente população em algum lugar. Ok. Take it. Comando, comando, comando. Comando, comando, comando. Termina. Ok. Tem que ficar para cá. Os caras estão chegando ali ainda. Estou em guerra exatamente com esse cara. Tentar pegar esses exércitos aqui. Aparentemente, você está fugindo para onde? Coma. Tem uma mínima ideia onde é a coma. Talvez seja para cá. Vai, Dom. Eu preciso fazer... Nem quero grana. Me entrega só esse lugar aqui e para mim está ótimo. Olha a bagunça. Vocês iam para cá. E vocês, para não gastar tanto menos... Isso aqui é um Force Level 3, né? Uma coisa assim. 5, 5. Ok. Force Level 3. Isso aqui dá conta. Então, eu não quero ficar gastando menos Power nisso aqui. Alguém desfaça essas Seeds aqui antes que esse cara quebre, por favor. Deus do céu. Teca de administrativa? Ok. Quero. Quero sim. Tem o Kurt House. Tem mais estados. Só coisa boa acontecendo. Esse lugar aqui eu não quero estado. Esse lugar aqui não necessariamente também. Esse lugar aqui eu acho que é um bom lugar. Não, na verdade não é. Que coisa. E Beijing aqui, incrivelmente, não é... Interessante. Calma, não caia. Não custa nada. Vocês, por favor, façam. Por que que eu não consigo explorar essa região? Arabian Ocean, South Pacific Coast. South East Pacific Coast. Pode ser aqui. South East Pacific Coast. Arm Profissionalist. Arm Profissionalist. Ward Unity, Militar, etc. Eu vou pegar Arm Profissionalist. Ok. Isso aqui caiu. Ei, você. Me dê grana. Me dê War Reparations. E... Acho que não. Deixa eu pensar, galera. Um ciclo. Na verdade eu vou encerrar. Eu vou encerrar em essa fase aqui. Eu vou fazer no próximo episódio. Até porque eu tenho que tomar isso aqui primeiro. Eu quero essas províncias aqui. Definitivamente eu quero. Antes de tudo eu quero essas províncias aqui. A minha colisão vai diminuir. Na verdade. A colisão diminuiu. Tenho a impressão que sim. São mais caras em... Em... Tributários. Acho que foi uma boa pedida. Aqui falta um pouquinho de War Score. Para que a gente consiga isso aqui. Provavelmente quando isso aqui cair. As coisas vão melhorar. Inclusive. Vou colocar um líder aqui e vim para cá. Esse líder aqui não tem Seed. Por que que eu não consigo colocar ele aqui? Na verdade eu consigo. Eu estava clicando errado. E você vem com esse líder. Eles façam isso. Por garantir. Ok. Galera. Eu vou encerrar. Pelo meu arco. Eu mais compreendentei vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.